Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar a nossa leitura hoje na Força das Ciganas, tá? A gente vai ter mensagem de três ciganas aqui. Quero convidar você para participar do envio do Reiki. Quem não conhece, o Reiki é uma energia de cura que pode ajudar em todas as áreas das nossas vidas. Quer participar? Deixa o teu nome completo ou as tuas iniciais, tá? Inicial do nome, do sobrenome, mais a tua data de nascimento. Quer pôr uma pessoa querida e crianças as mesmas instruções, tá? Nome ou iniciais, sempre com data. Podem colocar também os pets, os pets vocês vão colocar o nome e a espécie. Nome, se é um gato, cachorro, um cavalo, uma tartaruga. Não precisa de raça, idade, cor, nada. Só essas duas informações, tá bom? E vamos à nossa mensagem aqui, ao nosso vídeo? E aproveitando, né? Quem não for inscrito, aproveita e já se inscreve. Deixa aí o teu like também, que ajuda muito, né? O YouTube entende que o vídeo é relevante e que o vídeo pode ajudar mais pessoas. Então, eu peço essa gentileza aí pra você de se inscrever e deixar o like. E claro, se quiser, deixa o teu comentário também. Comenta aí tua história, né? Os teus testemunhos. É muito legal. Eu leio todos os comentários, tá bom? Vamos então? Mensagem das ciganas. Temos três mensagens aqui com três ciganas, certo? Então, a mensagem da opção número um aqui, que é a garrafinha do quarto rosa, tá? Com a palavrinha amor, é a mensagem da nossa querida Madalena. A segunda mensagem, que é a garrafinha com o cristal preto, é da cigana da estrada. A palavrinha aqui é foco, certo? E a mensagem da opção número três, é a garrafinha com o quarto branco e a palavra vida. E quem vai dar a mensagem aqui, o recado, é a cigana sete saias. Então, e vocês já sabem, se precisar, pausa o vídeo. Se quiser, ouça duas, três mensagens. Uma mensagem para uma pessoa querida aí, que você precisa orientar. Vocês fiquem à vontade, certo? Vamos começar então. Vamos começar pela garrafinha do quarto rosa, com a palavra amor. E quem dá a mensagem é cigana Madalena. Vamos lá. Antes a gente vai tirar aqui um arcano maior, uma energia, tá? para vocês. Salve, cigana Madalena. Optia, salve o povo cigano. O que que Madalena traz hoje aqui? Opção número um. Vamos ver a energia para vocês. Imperatriz. Maravilhoso, hein? Então, quem tá aqui na opção número um, mensagem da minha querida Madalena, tá? Com a energia da Imperatriz, tá? Energia de evolução, energia de crescimento, abundância. Então, muita coisa disponível para você aí, né? No sentido do crescimento, no sentido da conquista, da criação também, tá? Maravilhosa a energia da Imperatriz para vocês. Cuidado só com possessividade, com super proteção. Isso em qualquer coisa, tá? Pode ser com relação a uma pessoa, pode ser com relação a um projeto, mas vamos trabalhar o lado positivo aqui da Imperatriz. Outra coisa, a Imperatriz, né? Às vezes a gente não fala muito, mas é uma carta que trabalha muito a comunicação. Então, um momento para vocês ou aprimorarem a comunicação de vocês, para melhorarem, né? Para entenderem como vocês estão descomunicando, se é a forma correta ou não. Se vocês estão passando a mensagem que vocês querem passar e pode ser que essa carta seja um chamado para que vocês realmente falem alguma coisa, para que vocês passem o que é preciso. Pode ser para uma pessoa, pode ser para um público também, tá bom? Vamos ver o que que a Madal traz aqui. Olha, vamos lá. Quem está na opção número um aqui, a Madal traz um momento muito bom mesmo, tá? Tem um momento onde vocês vão estar mais, digamos, brilhantes, tá? Reluzentes, aquela energia que parece que vocês emanam, né? A energia da confiança, a energia da autoconfiança, faz bastante sentido ali com a Imperatriz. Então, a Madal traz essa energia que vocês vão começar a vibrar se vocês já não estiverem sentindo, né? Não estiverem vibrando nessa energia, nesse momento que vocês estão ouvindo, tá? Ela pede para que vocês tomem cuidado aos pensamentos, tá? Toma atenção aí com os pensamentos que te invadem. Isso é muito interessante, é muito importante. Porque é a tal ideia, ou são pensamentos que são enviados, que vocês sabem. Ou pode ser que vocês se peguem pensando em alguma situação ilusória, dando margem, sabe? Dando corda aí para alguma coisa que é ilusório. Madal está falando que é um momento de crescimento, evolução e muito pé no chão, tá? Então, olhar para o aqui e agora, viver o aqui e agora, sem cair aí, como a gente fala, sem viajar na maionese, tá? Cuidado para não se apegar também a lembranças, tá? E aqui, normalmente, são as lembranças mais negativas. Ai, por que que eu passei por aquela situação? Por que que eu me deixei levar? É, eu fui enganado, né? Sabe? Aquela cestão, nostalgia, mas muito negativa. Madal fala para vocês tomarem atenção, tá bom? Deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Vamos ver o que mais que ela traz. Ó, já sabia, tá? Bom, cuidado aqui com, digamos, armadilhas, a gente pode falar, tá? Armadilhas dentro do campo espiritual. Isso pode ser, gente, vocês que se coloquem numa armadilha, pode ser uma pessoa que vocês vão buscar a orientação. Essa pessoa não vem até vocês, tá? Vocês vão buscar a orientação, e aqui tem uma orientação errada. Pode ser que vocês estão esperando algum resultado aí que alguém prometeu, ah, fulano prometeu que seus caminhos vão abrir agora, a partir da semana que vem. Não existe isso, tá? Ninguém promete nada pela espiritualidade. Então, tem algum tipo de erro, tem algum tipo de engano, tá? Pra um outro grupo de pessoas, que que a Madalena alerta? Fiquem atentos ao teu físico, porque algo dentro da tua espiritualidade pode meio que rebater no teu corpo. Como isso? Aqui a sensação de pessoas com uma espiritualidade, um grau um pouquinho, né? Subiu um degrauzinho aí, tá? Então, uma espiritualidade mais desenvolvida, você tem uma comunicação, às vezes, melhor com as suas entidades, né? Com os teus guias aí. As pessoas podem se aproximar pra pedir orientação pra você, só que a orientação no sentido de sugar a tua energia. Então, presta atenção com relação a isso, tá? Tem pessoas aproveitadoras aqui. Então, presta bastante atenção com relação a isso, certo? A Madá fala aqui que algumas pessoas também, eu vou falar que dentro dos próximos sete dias, vocês vão descobrir que alguém está usando da espiritualidade, né? Talvez na vida cotidiana, na vida do dia a dia, pra enganar vocês, tá? Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa pode falar assim, nossa, é que me veio um exemplo muito pessoal na cabeça, não posso expor ninguém aqui. Mas a pessoa vai aprontar, tá? E vai falar pra você que vai fazer um trabalho espiritual, e vai pedir pra você ficar rezando, pra você acender uma vela e ficar presa aí cinco horas dentro de casa, tá? Por quê? E vai pedir pra você colocar uma outra pessoa junto, tá? Por quê? Porque a pessoa quer estar seguro, que ele vai aprontar, ele ou ela, e ninguém vai saber, tá? Então, fiquem atentos com relação a esses favores estranhos aí. São favores estranhos, isso é, acho que define bem, favores estranhos dentro da espiritualidade, tá bom? Ó, coisas que não fazem muito sentido, tá? Ó, o que que a Amadá fala aqui? De alguma energia tentando invadir a tua casa, tá? O que que me dá a entender essa energia que vai invadir a tua casa? Alguém que vai aparecer, alguém que vai até a tua casa, tá? E vai ou só contar coisas negativas, chorar, tristeza, blá, blá, vocês já sabem. E aquela pessoa que vai e joga o lixo dela, tá? Tem essa ideia da tristeza, da negatividade, mas também tem a ideia da inveja, né? Alguém que vai, sei lá, você pode ter, não sei, gente, um liquidificador do mais barato, mas ele é novo, a pessoa vai olhar e vai falar, putz, né? Eu não consigo isso. Mas não no sentido de ela não se sentir merecedora, tá? Isso aqui é no sentido da inveja mesmo. Então, Madalena fala pra vocês tomarem cuidado, tá? Tem muita desonestidade envolvida, tem pessoas falsas, tá? Tem pessoa que talvez entre na tua casa e fique com um pensamento extremamente negativo. Pode estar conversando com você, pode estar sorrindo e a pessoa está com um pensamento negativo. Então, olho aberto, tá? A Madalena tá falando, aqui pode ser um homem, pode ser uma mulher, aqui não tem uma definição muito clara, se é um homem ou uma mulher. Eu tenho a ideia de uma pessoa maior, tá? Uma pessoa, como a gente fala, mais parruda, assim. Sabe quando eu tenho a estrutura física maior? Pode ser mais alto, pode ser um pouquinho mais pesado, digamos assim, tá? Eu tenho muita ideia de uma pessoa nessas configurações. Então, presta atenção, é uma pessoa que vai jogar o lixo. E daí eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes não tem como conter essa visitinha. Lógico, né? Já ensinei aqui algumas proteções, mas eu me lembrei de outra que eu vou ensinar que é uma coisa muito simples, vocês podem fazer, nem desperta curiosidade nas pessoas. Você sabe que essa pessoa vai na tua casa? Vamos supor, vocês estão acostumados a ficar ali na sala, né? Conversando na sala, bate papo, toma um café, enfim. Vocês vão pegar, gente, um copo de água. Nem precisa estar cheio assim, pode estar pela metade, tá? Você tem um balcão ali na tua sala, você tem um móvel, sei lá, né? Um rack que você tem a sua TV, uma mesinha. Vocês vão colocar esse copo ali pela metade, tá? Um pouquinho antes da pessoa chegar, ou você já não sabe que horas que a pessoa vem, já acorda, já coloca o copo ali. E já intenciona que esse copo vai sugar toda a negatividade dela. Que essa negatividade não vai atingir o teu lar, tua família, ou teu relacionamento, tá? Porque aqui é uma pessoa infeliz em vários tipos de relação, não só a relação afetiva e não quer que os outros sejam também, tá? Então, é como se ela projetasse a negatividade dela, as perdas dela nos outros. Então, vocês vão deixar o copo ali, conversa, né? Lógico, tenta não dar muito pano pra manga, alongar assunto, alongar a situação, mas deixa o copinho ali no canto. E quando vocês colocarem, vocês vão intencionar que a água que tá nesse copo vai absorver toda a negatividade dessa pessoa, nada vai ficar, tá? Vai lá, pessoa que foi embora, vai lá e descarta. Gente, dá pra jogar na rua? Joga na rua. Ah, eu moro em apartamento, é difícil. Joga lá no tanque, joga no vaso sanitário, é só isso. A água pode encher de bolinha, tá? Às vezes a água, em alguns casos, quando a pessoa é extremamente pesada, a água pode ficar turva, né? Então, já descartem assim que a pessoa sair. Essa técnica não é só com relação à pessoa de energia pesada. Às vezes você, que nem eu, trabalha com atendimentos, né? Vem pessoas de todo tipo, pessoas chateadas, magoadas, bravas. Vocês podem manter isso, tá? Troquem a cada atendimento ou, sei lá, às vezes não é tão pesado, você troca no final dos atendimentos também, dispensa essa água. Você vai ter uma conversa com uma pessoa que é mais difícil, tá? Tentar resolver uma situação mais difícil. Mantenha o copo d'água ali perto também. Não precisa ser exatamente perto de vocês. Estando no ambiente, gente, é excelente. A água é um elemento poderosíssimo, né? Principalmente de limpeza. E é só água, não coloquem mais nada. Quem tiver essas situações aí, vocês fazem isso. Isso aqui pode ser até para quem trabalha em casa, trabalha em home office. Nossa, vou ter uma reunião super difícil com o meu gestor. Deixa ali do lado, tá? Para absorver, para não ficar essa negatividade em você. Façam, depois vocês me contam. É bem interessante, certo? E se você quiser fazer isso todo dia na tua casa, também você pode. Acordou, vai lá, coloca o copinho, às vezes no lugar que você mais fica, que a família mais fica. À noite você vai lá e dispensa, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Então, já entenderam, né? A ideia de fazer essa pequena proteção. Façam da água que vocês vão gostar. Bom, aqui vocês vão ter a notícia de um casal que se separou, mas que vai retornar, tá? Aqui tem uma retomada, tem um relacionamento que é reatado. Não são vocês, são pessoas próximas. Essas pessoas se separaram, mas vão reatar, certo? Tem um homem próximo a vocês. Também a Madalena está falando que pode ter alguns pequenos problemas judiciais, certo? Pode receber uma intimação. Eu vejo essa pessoa, digamos assim, conseguindo provar a inocência, tá? Ó, outra coisa. Deixa eu acabar aqui. Alguém vai receber um presente nos próximos dias? Pode ser que seja seu aniversário, tá? Ou pode ser simplesmente um presente. Um presente que é comprado com muita má vontade. Tipo, ai que droga, né? Preciso ver fulano, fulana, preciso levar um presente. Pra ela é que droga. Nossa, isso é tão caro, tá? Então é um presente comprado com má vontade. E pra algumas pessoas... Gente, quando a gente fala em presentinho de grego, não necessariamente a pessoa comprou e levou lá no... No feiticeiro do mal pra realizar esse presente, tá? Vamos supor. Você pode comprar... Deixa eu pegar o olho de tigre aqui. Você pode comprar... Né? Sei lá. Se o teu namorado comprou um presente pra você e falar... Esse presente aqui, ó... É um presente que vai fazer, né? Tô dando pro meu amor aí, pra minha namorada, pro meu namorado. Isso aqui vai ficar... Ela vai ficar o tempo inteiro comigo, né? Tenho certeza que com esse presente aqui ela não solta mais... Né? Na minha mão ela vai ficar... Né? Vai ficar ali um capachinho. Vai ser só meu. Então, isso também é um tipo de magia. Se você pegar um presente e imantar esse presente... Rezar em cima desse presente... Isso também é um tipo de magia. Não necessariamente levar a uma pessoa, tá? Aqui tem muito essa ideia. Então, já sabem. Quando vocês pegam um presente assim, pode jogar sal grosso. Tá? Pode jogar sal grosso. Às vezes vocês gostam, né? Do objeto que vocês ganharam. Ai, não quero me desfazer. Tá? Joga sal grosso. Às vezes deixa um pouquinho lá tomando um banho de lua. Também é legal. Tem uma água benta. Borrifa água benta. Uma alfazema. A água que a gente fluidifica aqui na mesa radiônica. Tá? Agora, você pode ganhar um presente de grego que ainda é ruim. Que você não gosta. Daí você se desfaz. Certo? Vamos lá. Voltando aqui à mensagem da Amadá. O que mais que ela traz? Ela fala de um... Alguém deve estar devendo a você. Tá? E alguém da família. Essa pessoa... Ela vai pagar, gente. Tá? Essa pessoa tá falando... Ah, mês que vem eu te pago dia 15, dia 20. Essa pessoa vai pagar, mas talvez ela te ofereça outra forma de pagamento. Não sei. Sei lá. Você emprestou dinheiro pra um cunhado que é pintor. O cara vai falar... Deixa eu te pagar em serviço. Tá? Não vai vir dinheiro, mas é como se vocês de alguma forma conseguissem reaver, tá? Esse valor aí. Tá? Bom... É... Aqui tem uma mensagem bem importante. Tá? Aqui é uma mensagem por sonho ou alguma coisa que vai vir no ouvido de vocês. Essas são as duas informações que a Amadá traz. De uma pessoa desencarnada, já tá desencarnada aqui, gente, há mais de cinco anos, tá? Essa pessoa já fez a passagem. Essa pessoa vai te trazer notícias de como ela tá e ainda vai te trazer uma informação muito preciosa. Então, prestem atenção. E em alguns casos, isso aqui... Mas, assim, são casos muito menores. Pode ser uma psicografia, tá? Mas casos muito menores. Aqui, seria você com a pessoa que fez a passagem, tá? Desencarnados há mais de cinco anos. Eu tenho, tá? A ideia aqui pra mim. Vem que seja algum homem. Mas a gente não vai excluir. A leitura coletiva pode vir uma mensagem de uma mulher. É uma mensagem que vocês vão gostar muito, tá? Muito, muito. Madalena fala pra algumas pessoas aqui. Atenção ao que você escreve. Aos seus escritos. Ao que você tem guardado. Sabe quantas vezes você fazia, né? Tem gente que tem mania de escrever até hoje. E escreveu muita coisa negativa. Muita tristeza que aconteceu na vida. Madalena tá falando. Se livra disso. Aqui eu tenho ideia de diário, tá? De algum diário que vocês fizeram. E tá guardada em algum canto. Tá escondido. Vocês vão achar. E Madalena fala. Nem leia, tá? Você vai abrir. Pode começar a trazer memórias. Que você não precisa reviver. Então a ideia aqui. É liberar esses diários. Às vezes carta. Muita gente faz carta de lei da atração. Que acaba não se realizando. Às vezes pede coisas ali também. Que, né? Talvez hoje em dia não faça sentido. Na época fazia. Então ela fala atenção ao que é escrito. Aqui não é documento. São escritos. Me vem muito a ideia dos diários. Certo? Então dá uma olhada. Pode ser uma carta que vocês receberam de alguém também. Tá? Em alguns casos. Casos assim muito menores. Podem ser e-mails. Sabe quando você tem aquela caixa que você guarda os e-mails, né? De 1900 e sei lá, bolinha. É um e-mail, sei lá, de um antigo amor. É um e-mail que alguém rasgou o verbo em você. Se livra disso. Tá? A Madalena tá falando pra vocês se livrarem disso. Muita gente travada em alguma área da vida aí. E quando vocês se livrarem, porque isso é uma prisão energética, né, pessoal? Quando vocês se livrarem disso, vocês vão ver a vida mudar. Tá? Minha vida não anda. Eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz de tudo. Eu rezo. Eu tenho fé. Tal. Mas às vezes você tá esquecendo de alguma coisinha que você prendeu. Né? Eu falo. Gente, a palavra tem poder. Tanto falada quanto escrita. Então, presta atenção. Certo? Vamos ver o que mais que nossa querida Madalena traz pra vocês. Muito, opa, muito beneficiado pra pequenas viagens, tá? Quem sabe que vai naquela viagem na cidade vizinha, né? Vai fazer um bate-volta, vai pra passar uma noite, vai almoçar. Aqui tá maravilhoso. Nem que você... Às vezes pode surgir algum tipo de viagem de emergência, né? Ou uma viagem de última hora. Aqui não tem emergência, na verdade. Sei lá, surgir um evento numa outra cidade. Mesmo que você consiga, né? Tem aqui de avião. Maravilhoso, tá? Mas eu vejo deslocamentos curtos pra vocês aí nos próximos três, quatro dias, mais ou menos. Mas que ou vocês vão pra resolver alguma coisa e vocês voltam com isso resolvido. Não vejo que seja um grande problema, tá? Pode ser assinatura de um papel, inclusive. Mas eu vejo vocês voltando com o ar diferente, tá? Vocês voltando, inclusive, mais motivados. Energia motivada, né? Vocês renovados. E não é algo próximo à tua casa. Então tem um deslocamento que talvez vocês tenham que passar a noite, tá? Ó, aqui vocês vão ter uma mensagem que... Alguma pessoa superou uma situação difícil, mas parece que essa pessoa não acredita. Tá? Essa pessoa venceu em alguma coisa. Não sei. Teve a notícia de uma cura. Essa pessoa não acredita. O que que Madalena fala? Lembra? Vocês estão ali na vibe da Imperatriz. No poder da Imperatriz. Como vocês estão um pouquinho, digamos... Com um poder um pouquinho maior. Talvez a ideia aqui, gente, seja tentar direcionar essa pessoa, tá? Que tá achando que tem alguma coisa física e não tem. Essa pessoa tem algo psicológico, tá? Essa pessoa tem algo psicológico. Essa pessoa tem algo espiritual. É uma pessoa que precisaria aqui talvez tomar uns passes, né? Ou fazer alguns banhos, tá? Eu não tô vendo a necessidade, assim, pra grande, né? A maioria das pessoas que estão sofrendo disso. Eu não tô vendo a necessidade de... A intervenção de uma terceira pessoa. Só que o duro, assim... Quem tá com esse problema aqui, muita ansiedade, pensamentos confusos. Não acredita num diagnóstico que tá certo ali. Essa pessoa, ela é muito resistente. Tá? Então, às vezes, você pode falar assim... Vamos fazer um banho de alecrim aí, né? Vamos dar uma acalmada. Vamos mudar essa energia. Essa pessoa não acredita. Então, talvez seja necessário que vocês ali convençam. Mas a pessoa tem que ir. Né? Lembra? Quando a gente procura fazer alguma coisa ali por outra pessoa. É meio que uma magia negra. Então... Tentar, aos poucos, ir conversando. Não é pegar a pessoa pela mão e falar... Vamos sempre tomar um passe. Não é assim que funciona, tá? Aqui fala pra ir conversando. Pra ir, aos poucos, vocês vão conseguir convencer, tá? A muito custo, vocês vão. E... Tirar, tá? Tirar alguma energia que tá presa nela. É uma pessoa que anda mais aborrecida do que o normal. Uma pessoa que perde a razão por qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que já xinga, já chuta, sai quebrando as coisas? Essa pessoa tá assim. E tem uma interferência espiritual, tá? E claro que isso vai acabar... Parece que essa interferência espiritual faz com que ela pense que ela tá doente. Tem as doenças mais graves e incuráveis. Mas não tem. Tá? Então, Madalena fala que vocês vão... A muito custo vão conseguir convencer essa pessoa a buscar outro tipo de ajuda. Já que o médico foi procurado e nada, né? Graças a Deus, foi detectado. Pode ser, em alguns casos, que essa pessoa precise de um psicólogo. Tá? Em alguns casos. Mas a grande maioria aqui é espiritual. Certo? Certo, pessoal? Então, é isso. Essa foi a nossa opção número 1. Recado de nossa querida cigana Madalena. Vamos ver aqui a opção... Opa! Número 2. O que que Madazinha traz? Vamos deixar aqui esse arcano maior. Não é Madá. Agora é a nossa querida cigana da estrada. Vamos ver o que que cigana da estrada traz para a opção número 2. Salve suas forças, salve a cigana da estrada, salve o povo cigano. Opa! Tchau! Vamos ver aqui o que a cigana da estrada quer falar para vocês. Vamos tirar uma energia do tarô aqui. Vamos lá. Energia do diabo. Para mim, só é bom para ganhar dinheiro. Vamos ver o que que ela traz aqui na leitura para vocês. Eu já vou avisando a vocês, assim, cuidado com muita agitação, com coisas que vocês querem fazer muito rápidas. Com ostentação. Tá? Bastante cuidado aí, essa história de redes sociais. Cuidado com materialismo. Como com a falsidade alheia também, né? Bastante atenção. Dona cigana da estrada está falando. Não é à toa, né, gente? É que a garrafinha dela ali, que veio para ela, é a garrafinha do foco. Então, foque em vocês e não nos outros. O diabo aqui veio mais como uma energia de alerta para vocês. Vamos ver o que que ela traz aqui. Ó, tem bastante movimento aqui na vida de vocês aí nos próximos dias. É bastante agitação mesmo, tá? Só que ela fala para vocês tomarem atenção nas questões de saúde, né? Para não desgastar a saúde de vocês, tá? O diabo também, para mim, vai falar para vocês, cuidado com pensamentos mais negativos, né? Ou deixar se levar aí pela ideia dos outros também, lembra, né? O diabo, ele seduz. O diabo, ele convence, tá? Então, toma atenção com isso. Agora, assim, ó. Aqui, né, ela já abriu forte falando das questões de saúde, certo? Muito engraçado, né? A Madá fechou um falando de saúde. Aqui, a cigana da estrada está falando de saúde também. O que que ela fala? Primeiro, né? Tem resultados de exame ali, tem superação, tem cura aqui. E ela fala principalmente de vocês, né? Quem está, pode ser você, pode ser alguém próximo que está precisando da cura emocional, tá? Da cura emocional, da cura aí do teu mental, do teu psicológico. Porque, sem isso, o corpo não vai funcionar direito. Então, é muito importante que ou você ou essas pessoas, né? Que estão próximos a vocês aí, achando que sempre tem alguma doença grave, que vão morrer, curem a cabeça, certo? Ela fala de um, de algum tipo de situação de saúde aí, que estava até desgastando vocês, tá? Pode ser uma dor que vocês não entendiam o que que era, tá? Às vezes você fala assim, nossa, tô morrendo. Você vai ver, é só gases, né? Não é nada grave, tá? Ela fala de vocês recebendo um diagnóstico, indo numa consulta médica, e entendendo que não há nada tão grave assim, algo que é tratável. É engraçado, gente, que vem muito a parte, né? Tem serpente aqui no jogo, vem muito a parte intestinal. Pode ser um pouquinho a parte digestiva também, tá? Então, pode ser que você tenha algum problema ali, né? E tá achando que é coisa ruim e não é, tá? É tratável e aqui não é difícil o tratamento também. Tem superação aqui pra vocês. Então, o que que a Madalena fala? Desculpa, a Cigana da Estrada fala. Parem de pensar besteira, tá? Parem de pensar colocar minhoca na cabeça, porque não tem nada ruim. Problema de imunidade, problema de estresse, tá? Então, imunidade, claro, né? Baixa imunidade. Algumas pessoas podem ter algum vício. Pode ser aquela alimentação muito ruim. Consome muita coisa que não faz bem ao organismo, né? Claro, vai pegar bastante a parte digestiva, a parte de estômago, tá? E não tô dando diagnóstico, pelo amor de Deus. Mas pode ser que vocês tenham esses sintomas. E a gente sabe, né? O corpo é uma máquina. As coisas estão todas interligadas, tá? Mas busquem aqui. Tá com esses sintomas, tá? Busquem o médico. Tem alguma coisa, mas o tratamento não é o que vocês estão pensando, tá? Aqui a gente tem a ideia da cura. Mas a cura também vem com o tempo, porque aqui exige mudança de hábitos. Pode ser que vocês precisem, sei lá, fazer um exercício, né? Mudar a alimentação, tá? Então, ela fala pra vocês ficarem tranquilos. Vão atrás do diagnóstico, mas é a tal história. Não é porque vocês têm uma resposta positiva aqui que não é nada grave. Ah, não vou nem ver. Tem que ir, tá? Porque às vezes precisa tomar alguma medicação, alguma coisa nesse sentido, certo? Tem uma mensagem, além disso, né, gente? Tem uma mensagem bem importante chegando pra vocês. E tem alguém tentando descobrir alguma coisa. Eu não sei o que é, porque aqui nem me fala a área, tá? Você pode estar tentando descobrir que alguma pessoa está sendo falsa, está puxando o teu tapete. Dona cigana da estrada fala que vocês vão descobrir logo, logo, tá? Cigana fala que não briguem por conta de dinheiro, tá? Se você é homem, tá vendo essa leitura, você pode brigar com alguma pessoa por conta de dinheiro e não compensa, porque assim, não é uma quantia exorbitante, claro, dentro dos padrões de cada pessoa. E se você é mulher também, tá? Pode dar algum desentendimento por conta de dinheiro. Ela fala que não é pra vocês entrarem nessa, certo? Quem está buscando novos ganhos, cigana da estrada fala que se abre um caminho aqui, tá? Se abre um caminho, é uma nova oportunidade, um plano B, um bico, tá? Pra vocês fazerem, pra que vocês consigam melhorar a condição financeira. Tem uma nova forma, tem uma nova escolha, tem uma nova opção pra vocês conseguirem dinheiro. Aqui pode ser, inclusive, que você seja aposentado, aposentada, né? A aposentadoria não tá aquelas coisas e ela fala que vai abrir uma oportunidade. Pode ser que você ajude alguém, não sei, faça alguma coisa que é pontual, né? Temporário, na verdade. Alguma coisa meio período. Eu não vejo algo que te desgasta, tá? Algo que te cansa. Mas é algo que, né? Entra um dinheiro que vai te ajudar bastante. Então, não percam essa oportunidade, tá bom? Novamente, né? Já saiu em alguns dos jogos aqui. A cigana da estrada fala pra vocês, cuidado com mudanças bruscas, né? Na parte física e visual. Então, já dei ideia. Ah, vai cortar o cabelo, faz meleca, né? Depois, olha, não gosta. Cortar, pintar. Às vezes vai num profissional que você não tá acostumado. Sei lá, a mulherada, né? Vai fazer a sobrancelha lá, fica horrível. Então, cuidado com essas decisões. Aqui é muito assim, ah, tô triste, vou mexer em mim. E não vai ter um resultado positivo. Aqui, ao invés de aumentar a autoestima de vocês, pode acabar colocando lá pra baixo. Então, espera um pouquinho, tá? Espera essa insatisfação passar, que vocês vão encontrar um bom caminho, certo? Tem alguém aqui, gente? Eu tenho a ideia que essa pessoa meio que pode ajudá-los financeiramente de vez em quando, tá? Ou simplesmente dá um dinheiro. Essa pessoa tá muito pé da vida com vocês, tá? Mas tá pé da vida por quê? Porque queria que vocês fizessem alguma coisa e vocês não fazem a vontade delas, então não te dou dinheiro. Então, dane-se, né? Quer ajudar? Ajuda, não quer. Não posso fazer nada, tá? É aquela história. Eu te ajudo, mas depois eu te... Olha lá, o nosso querido rabudo ali. Eu te ajudo, mas depois você fica submisso, submisso a mim. Tá? Então, assim, se for pra ajudar, ou você ajuda de coração, ou você não ajuda, tá bom? Aqui, Silvana da Estrada fala assim, alguns relacionamentos, né? Algumas relações aí, aqui são relações afetivas, um pouquinho balançadas, né? Momentos turbulentos. Tem gente que é bem confusa com relação aos sentimentos, se gosta mesmo da pessoa, se não gosta. Muita dúvida, muita incerteza. Uma confusão mental muito grande aqui, tá? E aqui, vou falar pra vocês que talvez seja o momento de tentar colocar a cabecinha no lugar pra recuperar essa relação, tá? Tem gente que tá achando que tá sendo enganado, que tá sendo traído, que o parceiro ou a parceira estão aprontando. Mas por quê? Porque alguém próximo, tá? Jogou a sementinha do mal. Essa pessoa nem falou com todas as letras, mas essa pessoa deu a entender, tá? Mais uma mal amada ou um mal amado, né? Um amargurado ou uma amargurada que não tem o que fazer e fica metendo o bedelo na vida dos outros, certo? Então, assim, Madalena fala que, a Cigana da Estrada fala que vocês vão conseguir reatar isso, tá? Ou reestruturar essa relação, certo? Então, sem crise, gente, sem desespero, para de aceitar a ruindade dos outros, certo? Lembra que vocês estão nessa energia de diabo, que pra mim é uma energia muito... É uma energia forte, mas ao mesmo tempo tem uma fragilidade muito grande, né? O diabo sempre vai dominar as pessoas pela fragilidade. Lógico, vai oferecer alguma coisa muito boa em troca, mas vai te prender de alguma forma, tá? Então, tem alguém querendo colocar você numa situação bem desconfortável. E porque é aquela pessoa que gosta, tá? É aquela pessoa que gosta. Gosta de azucrinar a vida alheia. Vamos ver o que mais. Aqui, outro aviso, tá? Empréstimo de dinheiro. Principalmente homens, certo? Tem alguém aí próximo, tá? Que pode ser da área da amizade, inclusive, mas pode ser um coleguinha de trabalho. Pode ser alguém da família, tá? Alguém vai te pedir dinheiro emprestado. Se você quiser esse dinheiro, né? Não empreste, tá? Porque aqui é a velha história. Você empresta e a pessoa se faz de sonsa e não devolve. Certo? Gente, dona cigana da estrada está falando assim. Aqui, espiritualidade maravilhosa, né, gente? A gente tem aqui, ó... Nossa, tem forte aqui com vocês. Oxalá, tá? E a espiritualidade, pelo menos nessa opção aqui, é como se estivesse pegando vocês pela mãozinha e falando assim, vem aqui. Vou ensinar a você quem sim e quem não. O que que fica e o que que não fica. Tem gente aprendendo aqui a duras penas, né? Ou tá, literalmente, comendo o pão que o rabudo aqui amassou e não aprende. E o que que é isso? Você é muito submisso ou submissa, ou você talvez tenha que mudar um pouquinho a tua forma de viver, não sei, de tratar as pessoas, de conduzir as situações. Não é sempre do seu jeito, tá? Tem os dois extremos aqui, ou pessoas que estão muito ali embaixo, submetendo, né? Estão submissas a esse diabo aqui, ou pessoas que estão muito lá em cima, né? Estão achando que estão por cima da carne seca e não estão. Então, talvez, muita gente passando aí por períodos duros, é um período bem penoso, tá? Mas a espiritualidade parece que realmente está colocando você à prova e falando, você vai aprender por bem ou você vai aprender por mal? Quantas pessoas, né? Quantos aqui não estão ouvindo, estão vendo essa leitura que já não passaram pela mesma situação diversas vezes e a finalização foi a mesma, só que talvez mais intensa? Não tem um recado aí envolvido? Não tem uma lição a ser aprendida? Alguma coisa tem que mudar, tá? Quando algo dá muito errado diversas vezes na nossa vida, às vezes fica insistindo, fica achando... Sabe aquela história? Gente, isso aqui pode ser vocês, pode ser um filho, ou pode ser alguém próximo que esteja passando por essa situação, tá? Vem muito a ideia da proximidade aqui, não só vocês, ou as mulheres também. Mas quando a gente passa por essas situações, que tudo está lá fora, né? Ninguém errou. Será que nem é hora de olhar? Eu sempre falo para vocês. Às vezes é duro a gente parar, olhar no espelho e falar, putz, né? Eu preciso mudar isso. Eu agi de forma errada. Eu tenho que aprender, sei lá, eu tenho que ter filtro, eu tenho que aprender a falar direito, eu tenho que aprender a tirar o pé, tá? É isso que o Cigana da Estrada está falando. Às vezes as coisas não estão acontecendo como você quer, porque você está andando pelo mesmo caminho, tomando as mesmas atitudes, e você vai ter uma resposta sempre negativa, só que sempre é mais intensa. É a mesma coisa, né? Vamos dar o exemplo aqui de um relacionamento. Você está com a pessoa, termina, a pessoa volta e fala, não, vou mudar, vou ficar melhor, né? Eu era, sei lá, gostava da gandaia, de beber, eu não vou mais. Daí, beleza, a pessoa volta, dá 15 dias, ah, eu vou só ali, né, com o João no bar da esquina. A pessoa volta no dia seguinte, você termina. E a pessoa sempre volta com a mesma promessa. Até que uma hora a bomba estoura de uma forma maior, tá? Uma forma mais intensa. Então, é para vocês aprenderem também, avalorizarem o que vocês querem, tá? Avalorizar e aprender também como é que está aí a tua tratativa com o outro. A gente, eu sempre falo, né? E eu acredito que seja dessa forma. Relacionamento, eu acho que não termina por conta de uma pessoa. Qualquer tipo de relacionamento, tá? Sempre tem culpa dos dois. Claro, gente, um vai ter uma culpa maior, uma interferência maior. Culpa é pesado, né? Uma interferência maior, outra uma menor. Mas assim, houve um desequilíbrio ali entre os dois. Então, os dois têm uma parcela, né, de culpa e isso tem que ser revisto. Então, na vida tem que ser isso. Ah, você não arruma emprego. Por quê? Se é recém-formado, você quer ganhar 50 mil por mês. Não vai acontecer, tá? Então, às vezes, rever aqui, né? Aqui é a espiritualidade falar para você, é hora de parar, pensar e olhar para dentro, né? É hora de pensar no que você quer também. Medita, você sabe onde você está errando. Quando a gente está errando, chega uma hora, né, que você fala, putz, eu estou errada nisso. A gente sabe, e faz mal, né? A gente fala porque faz mal. Não porque um quer mudar o outro, mesmo porque, do meu ponto de vista, eu acho muito difícil as pessoas mudarem. Eu acho que a gente pode entrar no processo de evolução, mas mudar, principalmente por outra pessoa, eu acho muito difícil. Então, né, Dona Cigana da Estrada está falando que a espiritualidade está pegando você pela mão, quase colocando você em frente a um quadro, a uma TV e falando, ó, é assim que faz e é assim que não faz. Você já fez isso 15 vezes e você precisa aprender que não é assim que as coisas funcionam, tá? Isso, como eu falei, pode ser para você, pode ser para uma pessoa muito próxima também, tá? No mais, ainda assim, vocês têm espiritualidade muito próxima aqui, tá? Espiritualidade firme, que protege. Aprendam a ouvir a espiritualidade de vocês. E quando eu falo em ouvir, são de diversas formas. É um sinal que manda, é alguém que fala uma palavrinha para você, é uma situação que acontece, que você entende como uma resposta. Às vezes você pede um sinal, a espiritualidade esfrega o sinal na sua cara, você fala, não, mas esse não valeu. E pede outro, parece até meme, né? Mas é isso que Dona Cigana da Estrada está falando, certo? Hora de olhar para você, hora de aprender a transformar, a cuidar. Aqui é como se vocês estivessem em um período que em alguma área da tua vida vocês precisassem limpar todo o terreno, né? Sabe quando você vai construir uma casa? Você precisa limpar o terreno ali, tirar todo aquele mato, lixo, entulho e fazer um novo projeto, né? Fazer um projeto, fazer uma fundação novamente. Às vezes nem, tá? Às vezes tem coisas que vocês acabam não aproveitando, por isso que ela está falando. A espiritualidade de uma forma ou de outra está te direcionando, então saiba aproveitar. Ainda aqui, para algumas pessoas, está o aprendizado pelo amor, né? Tem aquela história, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Pela dor é bem pior, tá? Demora muito mais. Então, ouça, tá? Ouça os mais velhos, os mais experientes. Tem pessoas aqui que já ouviram, já receberam muitas dicas e vocês entram por um ouvinte, saem pelo outro. Pode ser que você tenha dado muita dica para o seu filho, para a sua filha, para a sua irmã mais nova, mais velha, não interessa. E também, né? Para ela estar entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Se você é essa pessoa que está tentando ajudar, deixa, tá? Cigana da Estrada fala, deixa. Cada um tem o seu caminho. Você já fez muito, tá bom? Então, basicamente isso. Claro que ia vir, né, gente? Um puxãozinho de orelha aqui. Tem uma mensagem, né, de finalização aqui que Dona Cigana da Estrada traz para vocês que vai deixar, assim, vocês mais que felizes, tá? E aqui ela confirma, gente. Aqui tem uma morte e um renascimento de vocês. E é isso mesmo. Tem uma morte, tem um renascimento. Aqui tem um grande ciclo na vida de muitas pessoas que, no fundo, vocês já sabiam que precisava ser encerrado, mas estava faltando tomar coragem. E essa coragem vai aparecer. Esse grande ciclo aqui é encerrado, tá? Cigana da Estrada fala para vocês novos horizontes, novas atitudes, novas iniciativas. Aqui tem um renascimento mesmo. Pode nascer uma pessoa nova. É como eu falo para vocês. Às vezes não é virar a página, né? Pega esse livro, joga fora e começa um novo volume. Aqui muita gente vai começar um novo volume de vida. Vai entender mais os próprios sentimentos, tá? Vai conseguir controlar um pouquinho, digamos, o gênio, a possessividade, a agressividade. Todo mundo tem isso. Lógico que num patamar mais alto, num patamar menor, mas Dona Cigana da Estrada fala que vocês vão conseguir controlar, tá? Eu vejo vocês, sabe, entendendo, abraçando o lado sombra. Pode ser o lado sombra que precisa ser tratado aqui, né? E, ainda assim, Cigana da Estrada traz mais estabilidade, traz, quando eu falo para vocês, trabalhando a casa interna, né? Trabalhando muito o teu interno, entendendo muito o nosso eu, certo? Vem uma grande energia aqui, mas uma grande energia de crescimento. Vocês deixando, às vezes, uma parte um pouquinho mais imatura para trás e amadurecendo. Tem muito amadurecimento aqui para vocês, gente, muito amadurecimento, muito crescimento. Algumas pessoas buscando esse poder financeiro, né? Não é o poder de ato milionário, mas sabe conseguir conduzir, controlar, organizar a própria vida? Cigana da Estrada traz essa solidificação na vida de vocês. mas a gente sempre sabe, né? Para ter o bônus, às vezes, precisa passar pelo ônus. Então, se a gente quer algo diferente, não adianta andar pelo mesmo caminho. Às vezes, tem que andar por caminhos diferentes. Se arriscar é muito importante aqui, né? Botar a cara no mundo aí, tentar. Pode ser que você tente fracasso, mas não é para você desistir. Tá? Cigana da Estrada vem falando, tentar é muito importante. É melhor do que, ah, isso não dá certo. Não vou nem tentar que não dá certo. Vai sim. Vai tentar. Mesmo que você quebre a cara aqui no novo projeto, você já vai ter a experiência do que não fazer, provavelmente. É muito mais fácil que as outras coisas deem certo. Certo? Certo, pessoal. Vou reorganizar aqui, daí eu já volto com a opção número 3. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, opção número 3, garrafinha do quarto transparente, com a palavrinha vida, na energia da Cigana Sete Saias. Já passou o carro do ovo que estava passando, o carro da pamonha, e a gente pode falar com mais tranquilidade. Vamos lá. O que a dona Sete Saias quer trazer para vocês? A Carta da Morte. O que vocês precisam finalizar que vocês não finalizaram, hein? A Carta da Morte traz isso, né? Desapego, renovação, finalizações, mas que vocês talvez tenham que fazer. Tá? Vamos ver o que ela traz aqui no Baralho Cigano. Salve a Cigana Sete Saias, salve suas forças, salve o povo cigano. Vamos ver o que Sete Saias traz para vocês. Mas já vem na energia de transformação profunda. É engraçado que pode estar fazendo um pouquinho de sentido para quem assistiu a opção número 2, né? Vamos ver o que a dona Sete quer trazer. Ó, aqui, né, ela já vem com a grande necessidade de realmente vocês resolverem situações que estão pendentes aí. Sabe aqueles ciclos que vocês não finalizam? Tá? Afastamento de pessoas. Isso aqui é afastamento. Sabe aquele corte de relação? Sabe aquele relacionamento? Aqui tá falando de relacionamento, hein? Sabe aquele relacionamento que não acaba? Que vocês simplesmente param de se falar? Eu, pelo menos, eu acho muito importante quando a gente encerra os ciclos, né? Então, assim, você termina um relacionamento, parar de conversar, um bloquear o outro, não significa que o relacionamento acabou, não teve um fim ali, né? Não é uma história que foi colocada num ponto final. Então, às vezes, internamente, você não tem capacidade de conversar com a pessoa aqui. Você precisa entender que isso acabou, tá? Já ensinei pra vocês aqui, né? Escrevam como se vocês estivessem escrevendo pra pessoa, como se você escrevesse uma carta, fulano de tal, tal, como se estivesse conversando com a pessoa, mas botando um ponto final nessa história. Aqui tá falando muito de relações afetivas e relações mesmo que envolvem sentimentos. Qualquer tipo de relação, tá? Pode ser um emprego também, gente, pode ser que você tava no emprego, você não tinha vínculo, não tinha o tal do registro, aí você se estressou, chutou o balde. Às vezes, tua vida profissional hoje tá enrolada porque você fez isso mais de uma vez. Tem pessoas que viveram esse ciclo, assim, de simplesmente, né, deixar pra lá, não terminar o que começou, que é muito importante. e às vezes a vida trava, então você não consegue um relacionamento legal porque parece que tem uma ponta solta, você não consegue um emprego legal porque você simplesmente acordou um dia e falou eu não vou pra aquele emprego, é uma droga, né, não foi nem capaz de ligar pra pessoa lá que, por pior que seja, alguém te abriu uma porta, né, alguém te deu uma oportunidade. Talvez você não tenha sido nem capaz de ligar pra pessoa e falar, ó, fulano, desculpa, não dá mais, eu não vou. Então, às vezes é importante, não tem como reverter essa situação, mas tem como você limpar isso internamente. É como se você fizesse o exercício da escrita aqui que eu falei finalizando as situações, tá, finaliza, não dá pra finalizar com o outro, finaliza dentro de você. Tem desavenças, tem confusões, tem turbulências dentro da tua cabeça que precisam ficar no passado, precisam ser resolvidas na verdade, né, aqui não é o esquecimento, aqui é a resolução. Cigana Sete Saias fala pra vocês abrirem um novo ciclo, mas pra isso, precisam encerrar esse ciclo, tá, então tudo que ficou pendurado, pendente, não dá pra chegar pra pessoa, vai lá e finaliza você, você com você, ponto final, esse relacionamento acabou, tá, faça um exercício da escrita que vai ajudar, quer fazer mais de uma vez, faz, escreve, depois queima essa carta, queima esse papel, tá, façam até vocês entenderem que dentro de vocês isso tá ali, né, selado que finalizou, as finalizações são muito importantes, né, desfazer esse vínculo, tá, vocês vão conseguir resolver os probleminhas que vocês têm de sentimentos, né, muita gente às vezes lembra da situação e tá com o sentimento sombrio, né, aquele sentimento de rancor, aquele sentimento de ódio, às vezes você terminou, né, abandonou alguma situação por uma decisão precipitada, tá, peça ajuda à tua espiritualidade, peça ajuda à corrente cigana, aqui, pra mim, vem muito forte corrente cigana e claro, a gente tá na energia de Dona Sete Saias, Dona Sete Saias também tá aqui ajudando vocês a fazerem essa finalização, talvez quando vocês forem sentar e fazer esse exercício aí, né, escrever, quem tiver disposto a realmente colocar um ponto final no que tá pendurado, chamem Dona Sete Saias, peçam ajuda pra ela, pra conduzir essa situação de melhor forma, pra que vocês realmente consigam resolver, tá, não é nem deixar no passado, pensa bem, é resolver. Dona Sete Saias também fala aqui, né, tem duas pessoas, um homem e uma mulher, pode ser você, né, e uma outra pessoa, claro, tem um afastamento, isso aqui não é uma finalização e, assim, tem muita saudade envolvida, tá, não sei o que houve, você quer resolver, a outra pessoa tá bastante confusa e ela, nesse caso, ela fala pra você dar só um pouquinho mais de tempo ao tempo, parece que a espiritualidade, o universo vai dar um jeito de colocar vocês próximos pra resolver essa situação, tá, não sei qual que é o contexto, pode ser um, um casamento, um namoro, uma amizade muito querida, um parente muito querido que vocês estão afastados, tá, mas ela fala que tem resolução aqui, vamos ver o que mais, olha, com essas transformações aqui, né, com esses desapegos, grandes mudanças tendem a acontecer na tua vida, tá, é, muita novidade, é, como eu falo pra vocês, muitos imprevistos positivos, uma quebra de rotina, vocês vão sentir, é, uma vibração melhor, uma vibração mais feliz, mais amor, tá, mais alegria, tem algumas pessoas aqui que quando conseguirem se livrar desse peso aqui que vocês estão carregando, dessas, desses, desses casos inacabados, é, vocês vão se sentir até revigorados, rejuvenescidos, tá, por isso tão importante vocês fazerem esse processo. Ó, vamos lá, aqui, o que que a Dona Sete Saias passa? Tem alguém que vai voltar pra você, pra tua vida, você sabe quem é, independente do tipo de relação, você vai adaptar, você vai encaixar, se isso couber na tua vida, uma pessoa que foi, assim, é, muito ruim, muito cruel com você, essa pessoa, ela vai bater na tua porta, ela vai te ligar, ela vai mandar sinal de fumaça, né, aqui eu vejo uma relação que acabou, tá, mas essa pessoa vai tentar entrar em contato, gente, extremamente arrependido, tá, ou arrependida, pra muitos aqui vai ser um homem, tá, mas, leitura coletiva, pode ser um homem, pode ser uma mulher, é, essa pessoa vai vir com aquele papinho, não, eu mudei, eu entendi, eu me arrependi, a pessoa tá arrependida, tá, mas talvez não, é do que ela fez com você, tá, não é uma pessoa que tem, digamos assim, emoções, eu vejo uma pessoa muito fria, ela tá arrependida pela situação em que ela se encontra hoje, pode ser uma pessoa que esteja sozinha, eu vejo uma pessoa que tá em condições bem delicadas, aquela pessoa que não tem com quem contar, é, talvez não tenha dinheiro também, né, tem uma, uma energia aqui, de uma pessoa que tá muito em falta, e a única pessoa que vem à cabeça, que ela pensa que poderia reabrir as portas, é você. Então, assim, é, aqui o baralho não tá direcionando, né, não tá falando o que vocês devem ou não fazer, só que tem uma coisa, lembra que vocês estão na energia da carta da morte, tá, na carta da limpeza, na carta do encerramento, né, na carta da, a morte também fala em mudança, vai falar em separação, em transição. Então, prestem atenção, é, se vocês realmente dariam uma chance, uma ajuda, um voto de confiança pra essa pessoa. Tem dores muito profundas aqui, tem pessoas que sofreram demais pra conseguir, é, se desligar dessa história. E quando você vê ou essa pessoa te ligando, tá, e vai te ligar de um número diferente ou batendo aí na tua porta, sabe quando dá aquele frio na espinha, né, quando a gente tá em situação de perigo, é isso que vocês vão sentir, tá, então prestem atenção qual o tipo de ajuda que vocês vão dar e se vocês vão ajudar. Eu não tô falando de julgamento, é, se a pessoa merece ou não. Aqui a ideia é que vocês se priorizem, né, não, não é nem reabrir uma ferida, que é uma nova ferida que seria feita aí no interno de vocês, no coração de vocês mesmos, tá, aqui vocês, já vejo vocês efetivamente curados, já entenderam a situação, já conseguiram passar por tudo isso, mudar, transmutar, mas essa pessoa vem, tá, pode vir chorando, pode vir rastejando, só que aqui são máscaras, tá, que não é essa mudança genuína, foi como eu falei, ela não se arrepende do que fez com vocês, ela se arrepende da situação que ela tá hoje e a única tábua de salvação, né, vai ser bater na tua porta, então presta atenção se convém abrir essa porta, tá, é, vamos ver o que mais. Nossa gente, como tá saindo situação de saúde hoje, né, É, aqui as situações de saúde, ó, Cigana Sete Saias fala pra vocês assim, precisa buscar uma forma de estabilizar alguma doença que vocês tenham, tá, o que que pode ser isso? Ah, eu tenho pressão alta, ah, eu tenho pressão baixa, ah, sei lá, eu tenho diabetes, né, ah, eu tenho uma arritmia, né, aqui são doenças de repetição, são aquelas doenças que não tem cura, mas tem controle, tá, e pra algumas pessoas está muito largado, né, toma um remédio um dia, um dia não toma, né, aí sou hipertenso, mas não tem problema, deixa eu comer um saco de salgadinho aqui, não vai, não vai fazer nada, depois eu tomo o remédio, a Cigana fala que precisa ter um pouco de atenção, tá, aqui, quem tem essas doenças, talvez precise aí, né, dar uma checada, dar um puni no médico, né, às vezes pode ter algum sintoma leve, mas que se pego agora, se detectado agora, vocês conseguem contornar, tá, então, dá uma olhadinha nisso, se você está se abandonando, tá bom? Bom, aqui está saindo forte a área familiar, tá, e aqui a gente tem desentendimentos, aqui a gente tem cortes, tá, tem pessoas que vão, literalmente, gente, a própria carta da morte, tem isso aqui, literalmente, tipo, eu não quero mais contato com você, não, não interessa o tipo de, comunicação, o tipo de ligação que a gente tem, pode ser mãe, filho, eu não quero mais, tá, e banque isso, eu vejo muita gente tomando novos rumos, aqui, sete saias, fora de vocês tomando novos caminhos, buscando mais firmeza, né, aqui, tem situações que parece que se repetem há anos, você briga pela mesma coisa há 30 anos, e não vai mudar, é só desgaste para quem está nessa opção, então, chegou a hora do quê, né, você não vai mudar outra pessoa, segue sua vida, segue o seu caminho, faz as suas próprias escolhas, a gente tem livre-arbítrio para isso, ninguém nasceu colado, ninguém nasceu grudado, às vezes é difícil entender, mas ninguém nasceu colado, tá, aqui, gente, família me mostra, muita fofoca, muito falatório, muita mentira, tá, e a impressão que eu tenho é assim, junta ali uma meia dúzia de pessoas, para falar de você, mas sabe qual que é o negócio aqui, é quando precisavam, você estava lá, tá, e vou falar que você vai se afastar, definitivamente as pessoas vão vir atrás, ainda te pedir favores, ou ainda vão falar, você foi tão ingrato, aí você foi tão ingrata, né, nossa, fulano fez tudo por você, só que você não pediu nada, tem essa ainda, né, então, às vezes, tomar o teu rumo, tomar o teu caminho, mesmo que seja sozinho, é libertador, às vezes, a gente está numa situação dessa, a gente quer ter razão, quer mostrar a nossa verdade, não adianta, tome o seu rumo, nesse caso aqui, é melhor ter paz, do que ter razão, a gente tem livre-arbítrio para isso, né, pegar as nossas perninhas, às vezes, isso aqui, cabe um planejamento, cabe, às vezes, dá um rompante, dá uma louca, você aperta o F ali, você vai seguir sua vida, e às vezes, é dessa forma que tem que ser, Sete Saias está trazendo muita mudança, muito desapego, é, muita, transformação, mesmo, mas eu estou vendo que tem muita coisa aqui, que não pode ser reaproveitado, principalmente em relações, não adianta, Sete Saias fala que chegou o momento de você parar, de se submeter à vontade das outras pessoas, isso aqui é muito característico, a pessoa que para a própria vida, para cuidar da vida do outro, né, a pessoa que ganha um presente ali de grego, que tem que cuidar, sabe aquela história, às vezes, é, vou dar um exemplo, né, você casou, teu marido tem mãe, tua esposa tem mãe, e a pessoa fica doente, tem mais cinco filhos, sobra para você, né, você não está cuidando nem da tua própria mãe, você está cuidando da mãe dos outros, isso é muito ruim, então tem gente que assumiu responsabilidades, que não tinha que assumir, eu não estou falando que seja errado, né, mas, vamos lá, né, tudo tem seu tempo, talvez não fosse a sua missão, né, talvez não fosse, na verdade não era a sua obrigação, tá, então, chegou a hora de olhar para você, independente da idade que você tenha, quantas pessoas aí, às vezes você olha, tem setenta anos, estão num casamento horrível, a pessoa se separa e vai ser feliz, né, às vezes a pessoa se separa e fala assim, eu quero viajar, sei lá, eu quero curtir meu neto, eu quero sair com as minhas amigas, eu quero arrumar um novo amor, e arruma, e é isso aqui que Dona Sete Saias está falando, segue em frente, né, pega as tuas coisas, pega essa coisa maravilhosa que a gente chama de livre arbítrio, vai construir o seu eu, porque muitas pessoas aqui não tem o seu próprio eu construído, às vezes não entende nem qual é, não entende suas vontades, não sabe do que gosta, porque se submeteu demais aos outros, vocês concordam? Então, hora de seguir em frente, tá, hora de sair dessas picuinhas, hora de se desamarrar, de exercer o seu próprio poder, de exercer a sua própria vontade, use a tua inteligência, né, desamarra disso, aqui não tem nada que te eleve, nada que te ajude, muito pelo contrário, vocês vão cortar aqui, ó, as amarras familiares, vocês vão sair desse ninho, né, de falatório, de fofoca, tá, de futilidade, tem muita futilidade aqui, tá, porque no fundo aqui, todo mundo um mete o pau no outro, ou meteu o pau no outro, e hoje em dia, todo mundo junto, por quê? Porque se gostam? Não, porque precisam, né, então, sai desse, nossa, até enjoa de falar, tá, mas sai disso, ó, muita gente pediu ajuda à espiritualidade, né, para mudar de vida, porque talvez não estivesse aguentando mais viver da forma que estava, o fardo estava pesado, a espiritualidade está te ajudando, tá, principalmente aqui, dona Sete Saias fala que tem um Exu muito próximo ajudando vocês, ou, tem um Exu e temos uma Pombagira também, duas Pombagiras, tá, e aqui, gente, eu tenho, me vê muito forte Exu do Ouro na cabeça, não sei, tá, Pombagira que para mim, lógico, cai a configuração que me remete à dona Figueira, né, mas isso não impede que caia aqui uma Maria Padilha, que vocês têm tanta fé, que vocês gostam tanto, eles falam aqui de alianças que são rompidas, mas são alianças que eram negativas, que sugavam vocês, tá, pensamentos, vocês também conseguiam se desconectar desses pensamentos ruins, né, desse povo que só sugava, tá, muita gente aqui com medo de ficar desamparada financeiramente, eu não digo que vocês vão tomar um novo caminho, empufe, vai cair dinheiro, mas aqui tem uma melhoria financeira muito grande, tem uma abertura financeira, então se arriscar é muito importante, se reinventar é muito importante, espiritualidade está amparando vocês fortemente aqui, eu tenho a presença, olha, espiritualmente, gente, eu tenho Exu, que eu já falei, eu tenho as Pombagiras, eu tenho Oxalá, ainda eu tenho forte, para mim fortemente vem a presença aqui de Obaluaí, tá, que não é um orixá tão comum de aparecer, mas vem fortemente a presença de Obaluaí, pode ter muitos filhos dele aqui, vivendo nessa situação, então é hora de seguir em frente, são decisões difíceis? São, dói, dói, porque são mudanças tanto internas quanto externas, mas vem muito aprendizado, tá, vem muito desenvolvimento pessoal, e muita melhoria após a dor, eu acredito que dor, talvez vocês não tenham mais, porque já estão passando por esse período de dor, então Dona Sete Saias fala para vocês, contem com a espiritualidade de vocês, espiritualidade, principalmente Exu nesse momento, é como se estivesse estendendo a mão e falando, vamos, estamos juntos, vamos sair, vamos romper, esses, aqui ó, isso aqui me dá muito relacionamentos por interesse, pessoas que tem você próximo por interesse, tá, e espiritualidade ajudando, guiando vocês para um novo caminho, então é como se tivesse chegado a hora, chegou o momento, vamos seguir por um caminho de paz, e às vezes é melhor vocês estarem sozinhos do que rodeado desse antro, tá, então trabalhem essa, esse corte, trabalhem essa morte, essa transformação, e o desapego, tá, o desapego é muito importante, opção número 3, na energia das Sete Saias, momento de colocar aí os pingos nos is, e de fazer essa transição, né, tem isso aqui, ela veio com uma mensagem, é bem pesada, tá, encerramentos necessários, mas entendam que tem um futuro muito mais brilhante lá na frente, muito mais, é, algo que vai gratificar vocês, vocês vencendo por vocês, muita gente aqui se julgando incapaz, né, incapaz de conseguir qualquer coisa, só que tem uma força, que é algo que é tão monumental, que parece que vocês vão se surpreender, sabe quando você toma alguma atitude, e as pessoas falam, nossa, mas você, né, eu não esperava isso de você, eu não esperava que você tomasse certa atitude, diante dessa situação, você sempre me parecia uma pessoa mais calma, né, só que, aqui você vai se surpreender, vai surpreender muita gente, então, pensa, né, no que você precisa romper, nesses laços extremamente tóxicos, né, isso aqui não é nem laço, isso aqui é uma corrente, e no que você precisa deixar pra trás, Dona Sete Saias fala pra vocês, vai atrás do que é teu, vai atrás da tua felicidade, isso não tá na mão de ninguém, tá, solta tudo isso. Certo, pessoal, então é isso, essas foram as mensagens das nossas queridas ciganas, Dona Amadá deu sua mensagem, querida cigana da estrada, Dona Sete Saias, eu espero que tenha conseguido ajudá-los, é, clarear, que eu sei que tem muita gente, né, que tava com dúvida, a Sete Saias tava muito forte hoje aqui comigo, e tanto que o tema hoje, eu nem entraria cigano, mas, veio muito forte, resolvi trazer, entendi que alguém tava precisando, alguém tava chamando por ela, querendo uma resposta dela, tá aí a resposta. E é isso, pessoal, que o povo cigano, que as ciganas estejam aí com vocês, protegendo, orientando, guiando, abrindo os caminhos, né, e ajudando a passar por esses momentos de transformação tão intensos. Muita gratidão pra vocês que ficaram comigo, fiquem todos com Deus, e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau. Tchau.